Música E aí galerinha, tudo certinho com vocês meus amigos Estamos agora chegando aqui na parte 2 desse bate-papo aqui com o Rodrigo E se você está chegando agora aqui pela primeira vez Eu estou entrevistando o Rodrigo O Rodrigo é um cara lá de São Paulo Que está estudando aqui no Quebec Está fazendo o doutorado dele na Universidade do Quebec A esposa dele trabalha aqui Ele veio com visto de turista Aqui no Canadá ele conseguiu fazer a mudança do visto de turista para o visto estudante Isso tudo ele falou com muito detalhe no primeiro vídeo Então você dá uma chegada lá Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Seja bem-vindo, se inscreva no canal para eu ficar recebendo notícias Beleza, então agora eu vou para essa segunda parte de essa conversa com o Rodrigo Ele quando chegou aqui A Mayara já estava grávida? A Mayara já estava, a esposa dele já estava grávida E o filhinho deles nasceram aqui E assim, foram muitas coisas boas que eles passaram Mas também passaram por alguns aperreios Que eu acho que é interessante a gente falar Para a gente mostrar realmente a realidade Então me fala aí o que você pensava que ia acontecer Em relação à questão do parto, do acompanhamento médico E literalmente como é que foi a realidade Fala aí Pouco tempo antes da gente chegar A minha esposa, ela estava tentando engravidar fazia dois anos E quando a gente decidiu de vir para cá A gente meio que desistiu dessa história de engravidar O que aconteceu? O grato Então a gente não tinha planejado para ter o filho aqui no Canadá Quando a gente chegou aqui, a Mayara tinha três semanas de gravidez Então a gente começou a fazer um acompanhamento em uma clínica particular E pagava as consultas, isso Aqui? Era caro as consultas? É, a gente pagava 100 dólares, 150 dólares a primeira consulta E a gente pagava 80 dólares para cada outra consulta no acompanhamento Então acompanhamento É, no começo da gravidez Isso você não tem direito, você não tem direito a nada, né? Isso, isso Você chega como residente permanente, você teria o direito Isso não te custaria E a gente também tinha o seguro de vida para minha esposa Mas o problema é que ela já veio com uma pré-condição Ela estava grávida antes da gente fazer o seguro A gente não planejava isso Então isso acabou, a gente teve que pagar Sim Então a gente pagava isso para o privado E começou a entender como é que funcionava aquela questão de gravidez todo mundo É... Me perdi Não, não, continua Continua, vamos lá Eu queria que você fale sobre isso Sobre os desafios do parto De descobrir algumas coisas que você... Legal, legal falar Então a gente começou a passar em uma clínica particular E aqui no Canadá Até uns três meses de gestação Eles não são muito concentrados em grandes esforços na gravidez Então eles deixam a natureza agir por si só Então não tem muitas consultas Porque no Brasil, quando a gente descobre que está grávida Se a mulher está grávida É... Já tem uma porrada de consultas Uma série de coisas Aqui não Aqui você começa a ter mais com três meses de gestação Então a gente começou, fez uma aqui, outra ali E com três meses começou a fazer uma a cada mês e tal, tudo mais Só que a gente começou a se inteirar mais sobre a questão de pagamento Quanto ficaria e tal E a gente descobriu lá, por volta dos seis meses Que uma gestação aqui, um parto no hospital Poderia ser muito, muito caro pra gente E a gente estava pagando o próprio bolso Porque o seguro não cobria uma condição pré-assistente da gravidez Então poderia custar pra gente Um parto normal, que tudo aconteceu bem Poderia custar 20 mil dólares Caraca Então não é barato, né? Um dólar a três reais Então não... Você é doido? É, dá muito dinheiro E... Então a gente começou a pensar nas possibilidades que a gente tinha E a gente descobriu uma coisa que é a Maison de Naçãs Que fica no Colé Uma cidade do lado aqui Vocês já devem ter notado no vídeo do Fred Ele tem um vídeo que ele sobrevoa uma ponte bem bonita Que é a ponte da cidade aqui É, fica do lado dessa ponte Um pouco mais à frente dessa ponte Essa cidade E a gente descobriu que lá tem uma Maison de Naçãs Que usa a... Uma profissional que se chama Sajfame Que é o equivalente a obstetriz, né? No Brasil É, é tipo aquelas casas de parto humanizado, entendeu? Exato Exato Parto normal É, Sajfame é como se fosse a... Como é que tem a Lorena? Ela é isso, né? É... Dola Dola, isso Dola Então, existe um curso universitário pra isso Não é uma pessoa que vai no meio do mato Te fazer ter o teu filho no meio do mato Não É uma pessoa preparada pra isso E a gente começou a passar por lá Então, na primeira consulta É... Mas você já tinha decidido ter o teu filho lá? É, já A gente começou a pensar as possibilidades E uma das possibilidades foi a questão financeira, é lógico E... Mas a gente começou a avaliar a situação global E a gente achou uma boa possibilidade de ter um filho lá A gente achou uma... A ideia fantástica É... A estrutura a gente achou legal E o atendimento foi fora de série Então, na primeira consulta que a gente teve A gente passou três horas em consulta Três horas Conversando e tirando dúvidas E ela explicando como é que funcionava Apresentou tudo pra gente E pega o boneco daqui E mostra como é que vai nascer E como não vai nascer E explica E mostra E toca na esposa E... E foi fantástico Uma experiência fantástica pra gente E isso acabou criando uma ligação Entre a gente e a Sashifan Então, isso dá uma confiança muito grande pra gente A diferença de lá É que É um parto humanizado E eles acreditam que Por ser um parto humanizado Algumas coisas vêm com o pacote E o que vem com o pacote? A dor A dor no parto Faz parte do pacote Do nascimento de uma criança Então, lá eles não acreditam Na filosofia Que você Tenha que dar uma anestesia A dor é algo Que faz parte do momento Então, eles têm Algumas coisas pra te ajudar A diminuir a dor Mas nada Médico Eles têm Uma formação Que permite Inclusive, primeiro socorro Eles têm uma estrutura Pra atender Emergências ali Mas Eles não aplicam anestesia Então Se tiver que fazer Alguma intervenção Eles lá vão pro hospital Exato A gente tem até uma amiga nossa Que ela fez O parto dela Foi fazer Queria fazer o parto dela Nessa casa De De naissance E foi pra lá Fiz todo o acompanhamento Tudo que a esposa dele passou Só que O bebê não queria vir O bebê não queria vir O bebê descia Depois voltava E depois de muito tempo Muita dor Muita dor Terminou que eles decidiram Que ela tinha que ir pro hospital Chegou no hospital O bebê não queria nascer normal E aí depois Tiveram que ir pra cesárea Então, eles saem de lá E levam você pro hospital Em relação a custo, Rodrigo Porque você falou que é outra 20 mil dólares Pra nascer No hospital Sem cesárea No caso seria um parto normal No hospital 20 mil dólares Mas e nessa Pro parto Esse é o equivalente Ao curso de inglês Do primeiro vídeo Tô fazendo Voltar lá Pra ver o curso de inglês No parto Custa 20 mil dólares Em condições normais Sem anestesia Sem nada No hospital No hospital Na maison Custa 2.500 dólares Incluindo as consultas E o parto Todo acompanhamento médio Todo acompanhamento Se você começou lá Do mês Da primeira semana Até o seu filho nascer E após isso Incluindo 6 semanas Após o nascimento dele Isso custa Pra você 2.500 dólares Como a gente começou Em outro lugar Antes A gente cortou 5 consultas E isso foi Pra 2.000 dólares Ah já tinha feito Exato E você não precisa pagar De uma vez Você pode pagar Em parcelas Isso daí Dos bales Muito mais Tranquilo E aí O Theo nasceu Foi tudo tranquilo Tudo certo E como é que Como é que vocês sentiram Como é que foi assim Ele nasceu Agora pronto Vamos registrar ele Porque aqui O seu trabalho E aí Então a gente Muitas pessoas Tem direito A esse auxílio E aí O Rodrigo vai falar Como é que foi Essa experiência Do filho dele Quando ele nasceu Logo que ele nasceu Na manhã seguinte A gente já preencheu Os documentos Ali na própria maison A gente preencheu Os documentos Ali na própria maison E eles mandaram A gente mandou Parte dos documentos E a maison Mandou outra parte Dos documentos Então é como se fosse O que vale De uma maternidade No Brasil Então a maternidade Mandou os documentos A gente mandou Os nossos documentos E pouco tempo depois Recebi a cartinha Seu filho está registrado Assim Assim Em canadense Já chegou O número De seguro social dele Chegou Chegou tudo Na nossa casa Pouco tempo depois Sem burocracia Sem nada Tanto que No registro do Tel Como o nosso sobrenome Não é um sobrenome comum É que eles tinham feito Um erro Meu sobrenome é Monteiro E eles escreveram Monteiro Sem um i E a gente Com um telefonema A gente ligou Explicou a situação Ó Meu sobrenome está errado Está assim O documento que a gente mandou Está certo Aí eles confiriram Ah você tem razão Trocou Botou lá Não tem a burocracia nenhuma Não demorou Nem nada Então Muito simples de fazer o registro Muito prático A gente pagou uma taxa Que é para impressão Do documento Se não me engano Foi 60 dólares Alguma coisa assim Só Todo registro do Tel Costou 60 dólares Então nada Nada caro Nada absurdo E E a Carte de Soleil Carte de Soleil Nossa A sua nossa maladeia Ah tá Então A gente tem uma questão Porque Como a gente está aqui Com um visto de turismo De estudo A grande surpresa foi essa É exatamente A gente não tem o direito Para o Tel Porque enquanto a gente Não tem o direito O nosso filho não tem o direito Então ele pode viver aqui Enquanto a gente estiver aqui Com um visto dele Fica atrelado a um absoluto paz Então tá aí A grande sacada Mostrar para vocês É isso Para eles Essa foi a maior surpresa O bebê Nasceu aqui no Canadá Ele é canadense Mas ele não tem direito a nada Ele não tem direito Ao seguro A polícia ali só Pedindo a velocidade Ele não tem direito Ao seguro saúde Se acontecer qualquer coisa Com ele Ele não tem direito a nada Gratuito Como A Isabelle tem No caso a gente tem Ele Não recebe Nenhuma subvenção do governo Vocês não recebem nada Nada, nada, nada A única subvenção Que a gente tem É da Garderri Então a gente tem direito A gente tem direito a ter É que vocês não recebem Vocês não recebem Dinheiro Eles Eles pagam menos Na Garderri Eles pagam menos Numa creche Que isso é Pra todo mundo E se você consegue Uma vaga lá Tudo bem Mas assim Eu queria que você Explicasse um pouco Dessa Foi uma frustração Não foi? Vocês ficaram Ficaram um pouco frustrados Em saber disso E como é que foi Lidar com isso E vocês tiveram Que fazer outros exames O Theo ficou doente A Mayara ficou doente Entendeu? Porque as vezes tem muita gente Que fala Fred Pô cara O meu visto em residente permanente Não saiu Cara Eu vou aplicar Pra fazer um college Pra ir correndo Pra eu já tá aí E tudo mais Entendeu? Então Eu falo assim Cara Vem só se realmente Não tiver jeito Porque Aí eu Você recomenda As pessoas Virem pra cá Pra fazer isso Que você fez Sabendo Porque assim Eu quero que você fale Das coisas Um pouco Das coisas difíceis Que você passou Das surpresas Dessas Né A ressentimenta A Mayara teve que Poxa Todas essas coisas Entendeu? E você Tem que desembolsar Tudo do seu bolso Né velho A gente passou Por assim Logo quando você chega Você fica maravilhado Com tudo Então tudo é muito belo Tudo é muito legal Mas isso Com o tempo Você se acostuma Faça né Você se acostuma Com a segurança Você se acostuma Com Até mesmo com o clima Quando é frio Quando é quente Você se acostuma Com tudo isso Com o jeito da cidade Com o fato de não ter trânsito Você se acostuma E aí você começa A tomar as pancadinhas Os baques Que você começa a ter As decepções Que você começa a ter Aqui no Canadá E essas Essas são as partes Realmente difíceis Assim Então A gente esperava Porque a informação Que a gente tinha Até das documentações Das leis Que a gente leu aqui Que o nosso filho Ia ter os direitos A todas as coisas Aqui do Canadá Mas Quando a gente Fez a aplicação Por exemplo Logo que a gente Recebeu a documentação Dele Para aplicar Para o registro dele Para o certidão De nascimento A gente já aplicou No mesmo tempo Para a sua semana Que é O carteira de saúde Daqui E pouco tempo Depois a gente Recebeu uma notícia Falando que ele Não tinha direito Porque a gente Não tinha direito Então Isso é um baque Você não espera Receber a notícia Porque você se informou Antes E a informação Que você tem Não é aquela E a gente tentou Argumentar E não teve jeito A gente realmente Teve que fazer Outras coisas com o Theo E quando você tem Alguns custos de saúde Sai do seu próprio bolso Então assim É uma coisa Para se pesar Porque não é barato Exatamente Vamos dizer assim Mas depois você fala Os números Que eu quero que Sim E você tem que pesar A questão da sua família Você tem que avaliar Muito bem Se vale a pena Você colocar a sua família Em uma situação dessa Exatamente Porque na Entonção Flores A vida de um De um imigrante Num país diferente Não é simples E E essa parte Foi uma parte realmente Que a gente não esperava Então É Uma entrada Na emergência aqui A gente já teve que pagar Para a Maiara Custa 700 dólares Só de pisar Na emergência Só de estar lá Pisou na emergência Custa 700 dólares Se você tiver que passar A noite no hospital Custa 2.800 dólares Cacete E isso É exponencial É porque depois Tem que fazer exame Exato 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 Então é A saúde aqui É muito mais barata Que nos Estados Unidos Mas é muito mais caro Que no Brasil E não tem o que tem Aí no Brasil A gente não tem Opções de convênio médico Como a gente teria Aí no Brasil Porque a maior parte Da saúde aqui Ela é pública Pública Não tem esse negócio Então não tem a questão De ah eu vou no hospital Do convênio Não existe hospital Do convênio Existem os hospitais Do governo E aí os hospitais Do governo Tem a taxa dele Que geralmente Seria muito maior Se fosse uma taxa privada Então Isso é pesado Uma ecografia pode custar Sei lá 100 dólares E além de você pagar As taxas do hospital Você tem que pagar As taxas do médico Então Isso é uma situação Complexa Que tem que ser pesada Nos dias É porque você chega Você Às vezes Toma a decisão De Rápida demais Ver que Eu que tenho recebido Mensagens De pessoas Que o processo Do visto O processo Do residente permanente Hoje está demorando Porque mudou Todo o sistema Então tem pessoas Que falam Cara a gente está pensando Em logo Porque Encontrar uma outra Forma de vir Assim O nosso objetivo Aqui Pelo menos O meu Aqui no canal É deixar Deixar muita Transparência Para vocês Vocês querem vir Podem vir Cara O Rodrigo Ele veio Mas o Rodrigo Ele veio Assim Sabendo de algumas Coisas E outras Que ele achava Que ele sabia Não sabia Porque engraçado Que o Rodrigo Estava me falando Que as vezes Ele vai no hospital Aí ele chega lá E os médicos Falam Me dá a carteira dele Ele nasceu aqui Não foi? Nasceu Então me dá a carteira De seguro dele Não, ele não tem Ele não tem direito Aí o médico fala Lógico que ele tem direito E aí você tem que explicar De novo A situação Eles se forçam A ligar para o departamento Do governo Para pedir A carteira Aí todo mundo Vai atrás Médico Enfermeiro Todo mundo Aí no final A resposta é sempre Não, eles não tem direito Até os médicos Ficam surpresos Como assim A gente achava Que ele ia ter direito Então Tem muita gente No Brasil Que não tem informação O suficiente Ficam Se baseando Imenso Em canais Em vlogs Como esse aqui Em post internet E não vão buscar Literalmente Na fonte Então assim Vocês querem vir Venham Mas venham Sente Porque assim O dólar Não está barato Está entendendo? E você juntar O seu dinheirinho Do Brasil Para chegar aqui E você vem E você vem com o filho Aí chegar aqui E surge Alguma necessidade Como foi A Mayara Foi sobre ela Começou a sentir dor De um dia para o outro Ela estava com Uma pedrinha no rim dela Mas uma pedrinha no rim Que custou muito caro Muito caro para eles Mas muito caro mesmo Entendeu? Então E aí O que você vai fazer? Você tem que ter Uma boa grana reservada Para esse tipo de coisa Porque Você não pode vir Achando que o governo vai Não Não é assim Então Eu queria pedir para o Rodrigo Falar Um pouco disso Para até Mostrar para vocês Que nem tudo São flores Então Eu prefiro que As pessoas que estejam Aplicando Para vir para cá Esperem Tenham um pouquinho Mais de paciência Poxa Eu passei 3 anos esperando 3 anos esperando A minha vida E a vida da Lu Ficou literalmente parada Sem a gente mexer nada A gente Recebeu outras propostas De emprego Para ir para outras cidades No Brasil Mas a gente Disse que não Porque a gente Tinha em mente O processo do Quebec Só que a gente Sabia que demorava Então foram 2 Foram 3 anos Só esperaram Teve uma hora Que a gente já estava De saco cheio Mas foi a melhor coisa Porque quando a gente Chegou aqui A gente botou o pé aqui Com todos os direitos Com todos os direitos Sabe? E Eu não me arrependo De ter esperado Esses 3 anos Porque o dinheiro Que eu trouxe Não foi muito E aqui O dinheiro vai embora rápido Porque você começa A montar a casa Começa a montar Suas coisinhas E tudo mais Entendeu? Não sei Você já deve ter gastado Uma grana Da lá Nem me lembra E para a sorte O Rodrigo O Rodrigo Recebe a bolsa dele E ele vive aqui E ele tem o salário dele Para ser estudante E tudo mais E mesmo assim Você já teve Muita despesa Né Rossi? Sim Porque imagina Porque imagina No inverno A gente chegou aqui Em setembro No inverno Esposa grávida Tendo que passar No médio E tudo mais A gente tinha Tem um carro Então Um carro que custa 5 mil dólares aqui Vai custar Não 6 mil dólares 7 mil dólares aqui Vai custar 20 mil reais Então é Não é barato É caro E querendo ou não Quando você traz Seu recurso Do Brasil Você tem que converter Ah não Custa em dólar Não Você tem que converter Até você começar A trabalhar Exato Até você começar A ganhar em dólar Você tem que converter Para o real Você tem que converter Para o real Porque o dinheiro Que você tem Está em real Exatamente Então Mas é E aí hoje Sim Fala um pouco Da Mayara A Mayara Está trabalhando Foi fácil Para ela Ela já teve Duas experiências Essa é da empresa Que ela trabalha agora E a outra Lá da creche Na UDA No princípio Não foi fácil Porque tem a questão Da barreira do idioma Então A minha esposa Falava menos Do que eu Até Eu tinha um pouco Mais de contato Com o francês Então ela Ela fez o curso Que eu fiz Também Esse de 80 dólares Esse vídeo 1 Volta lá Então ela fez o curso Também O francês dela Ela melhorou bastante E aí Ela fez um curso Para Como é que fala? Para ser uma A gardienne Uma gardienne Para trabalhar No daycare Não A garderie Uma creche Isso Então É uma série De cursos Exatamente Ela fez o curso De primeiros socorros O curso De desenvolvimento Da criança Então Isso é uma formação Que você tem que fazer Em francês Para você poder trabalhar lá Então Você precisa conhecer o idioma Então ela fez Esse curso Ela tem que ter Uma carteira especial Porque se acontece Se a criança tem Uma crise Anafilática Ela precisa saber Como tratar Se a criança tem Uma parada Cardiorrespiratória Ela precisa saber Como dar o primeiro Combate ali Até a emergência Chegar Então Tudo isso Ela tem que passar E receber uma carteirinha Uma certificação do governo Falando que ela está apta Para se enrolar Aquela situação A partir disso Ela pode ser contratada Com qualquer creche E a partir disso Ela tem o direito De trabalhar E aí o pessoal Precisa checar Os antecedentes criminais Seus Então Imagina você nunca Criar alguém Que tenha um passado Escuro Meio dark Trabalhando com o seu filho Então Faz sentido Aí ela passou Por tudo isso Então o governo Vai checar Seu histórico criminal E após você Tudo isso Aí você pode Converter a trabalhar Com as crianças Aí ela começou Lá na creche Começou lá na creche Tem um período de adaptação Então Trabalha algumas horas Por dia As crianças Tem que se adaptar Também à pessoa Então Foi legal Foi Foi legal Foi legal Show de bola E sem contar Que é uma experiência Diferente Então Às vezes É um pouco mais complicado De entender uma criança Falando Porque às vezes Ela não está falando Uma frase completa E o bom também Porque na própria creche É onde o filho dela estava Exato Isso é mais Show de bola Então ela trabalhou Com o nosso filho Com o Theo E aí depois Ela encontrou Um outro emprego Numa empresa Bem grande Aqui para o RVer E está Enfim Está trabalhando lá Mas aí Rodrigo Eu queria que você falasse Assim Me dá aí um pouco Você está Quantos anos já Aqui Quanto tempo já Aqui A gente chegou em 2014 Setembro Final de setembro Quase dois anos Quase dois anos E aí valeu a pena Tem valido a pena Você voltaria para o Brasil Hoje eu não penso em voltar para o Brasil Não vale a pena A gente Eu e minha esposa Nós somos cristãos Assim como o Fred Não tem A gente é irmão Só no irmão biológico A gente é irmão Em todas as esferas E a gente tinha uma certeza Muito grande Que a gente deveria vir para o Canadá E mesmo com essa certeza Muito grande Que a gente deveria vir para o Canadá A gente passou por muitos momentos De dúvida Muitos momentos De sofrimento Sofrimento Nem se fala É Porque você Espera que uma situação aconteça E ela acaba não acontecendo Mas Mesmo com tudo isso Com todos Pesando todos os prós E os contras É Vale muito a pena Estar aqui Vale muito a pena Então O fato de eu poder chegar No final do dia Da universidade Pegar a minha esposa Pegar o meu filho Pegar o meu cachorro E dar uma volta na rua Tranquilamente Sem saber que nada vai acontecer Sem saber que ninguém Vai me assaltar Eu posso Andar na rua Estar falando com a minha mãe Que está no Brasil Pelo Skype E Ninguém vai tomar meu celular Ninguém vai querer roubar meu cachorro Ninguém vai Fazer nada de mal Para a gente Essa sensação de segurança Que a gente tem Essa sensação que Está tudo bem Isso Não tem preço Não tem preço Isso Não tem o que pagar Não tem o que pagar Certo que é muito difícil Você estar longe Da sua família Eu passei um ano e meio Sem ver meus pais E provavelmente Eu vou passar pelo menos Mais um ano Sem ver meus pais Novamente E chegou aqui Nossas recursos É bem Difícil Né Rodrigo É Porque a irmã do Rodrigo Ela era muito Nossa amiga Ela era uma irmã Minha E quando ela faleceu Ela faleceu com a gente E o Rodrigo não estava aqui Você não estava aqui Eu estava no Brasil E foi muito difícil Enfim né A gente se encontrou Eu e o Rodrigo A gente se conheceu Através de circunstâncias Bem difíceis Porque ele veio logo depois Que ela faleceu E assim né Quando eu vi o Rodrigo Pela primeira vez Eu tive um choque Muito grande Porque era como se Eu estivesse olhando Para ela E até hoje Até hoje As coisas que ele faz Me lembra muito ela E Mas assim Foram circunstâncias Muito difíceis né Mas que Lógico Passou Mas a gente sempre lembra Mas hoje A gente Tenta compensar isso É Principalmente ele Que está perto agora Das sobrinhas Das duas filhas dela Que estão aqui Que moram aqui Em Trois-Rivié Então para ele Isso é muito bom Porque ele pode ver Um pedacinho dela Nelas E a gente está aqui Com eles Acompanhando Vivendo E Enfim Foi uma experiência Dolorosa Que cada vez Está se transformando Mais numa Numa relação De amor E de família né Que eu acho que Isso aqui é O mais importante De tudo Então esse cara É uma benção Na minha vida É um presente mesmo Ele A esposa E o filho São São presentes Que Deus Nos deu Deus levou A irmã dele Mas trouxe ele De perto Trouxe ele Para ficar aqui Perto da gente Mas é isso aí Que você quer falar Mais alguma coisa Dar alguma sugestão Dar alguma dica Dar uma Só registrar O agradecimento Ao Fred A família dele Ele já sabe A gente agradeceu Ele pessoalmente Mas Que o mundo veja Que esse cara aqui Não tem igual né Não tem o que falar Também que eu estou De óculos escuros Então dá pra ver Os olhos marajando Tá só Aqui Tá tudo bem Tá tudo certo Vamos lá Pra onde Mas é isso aí galera Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo O Rodrigo Falando da experiência Dele aqui no Canadá De tudo isso que ele falou Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham aprendido Bastante com ele O Rodrigo Ele é um cara Muito solícito Se você deixar Uma mensagem Aqui embaixo Para ele Perguntando Ele vai te responder Ele vai estar aqui Respondendo Vendo todas as mensagens Aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Escreve aqui embaixo Nos comentários E eu estou muito difícil De responder as mensagens Porque pelo lugar Eu estou de férias Então eu tenho viajado Bastante Aproveitado agora O verão Com a minha família E estou só gravando vídeos Então eu não estou Tendo tempo Para responder muito Gente Então vocês me perdoem Eu tenho me focado Em fazer os vídeos Para vocês Mas eu fico feliz Quando vocês colocam Deixem os comentários aí Mesmo quando eu não respondo Lógico que eu vou parar Um dia para poder Responder vocês Com calma Mas deixem os comentários Que o Rodrigo Puder responder De dúvidas que ficou Ele vai responder Beleza? Então não esquece Se você gostou do vídeo Dá aquele likezinho Que isso aí ajuda bastante A gente Se você não se inscreveu ainda No canal Se inscreve aí Para ficar recebendo notícias E esse vídeo aqui Ele foi uma sugestão De um dos inscritos do canal Para falar um pouco mais Sobre essa questão de estudo Aqui em Troar e Vieira Né? É isso, né? E também sobre profissões, né? Porque ele está A área dele de doutorado Ele trabalha um pouco Nessa área E assim Mandem outras sugestões Que assim Na medida que eu puder Eu vou responder Isso aí para vocês Quer falar mais alguma coisa? Não desistam Vocês têm o sonho De vir para cá Aprendam com as situações Pós-doem E não desistam Lógico, exatamente E não esquecer, velho O Carebag Ele está aberto para isso Entendeu? Agora Só trabalhem um pouquinho Aí a paciência de vocês A ansiedade Eu sei que a ansiedade É algo assim Terrível, né? Nessas horas Que você tem que ficar recebendo Esperando a documentação chegar Mas eu prefiro muito mais dizer Cara Controla a sua ansiedade aí Melhor você controlar Um pouquinho a ansiedade Do que você chegar aqui E não ter como controlar mais nada Porque aqui você vir Somente Dependendo de você, né? Tipo Não tem nenhum suporte do governo Para a saúde Para, enfim Para nada É muito mais arriscado Entendeu? Então fica a minha dica aí Controla a ansiedade Espera um pouquinho Aplica Que uma hora vai sair Isso aí é certo O Carebag está de portas abertas Para as pessoas Que querem vir trabalhar aqui E, enfim Vou terminar o vídeo aqui Galera Muito obrigado aí Se você ficou aqui até o final Um grande abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Falou Pessoal Dá um legal Dá um legal Dá um legal Pessoal Dá um legal no vídeo